Bem-vindo ao canal. Aqui tem vídeo novo toda semana. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e o seu comentário. Fazendo isso, você nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. Ative o sininho das notificações e recebam alerta assim que algum novo conteúdo for publicado. BR-418, Iranhem, Mucuri, Bahia. Começamos o vídeo de hoje, agradecendo as dezenas de comentários em nossos vídeos. Agradeça a você, Vera Lúcia Santos de Congonhal, Minas Gerais, Antônio Oliveira de Itaipuassu, Rio de Janeiro, Juscelio Rogério do Ceará, Marcelo Oliveira Moura de Guarapari e Espírito Santo, Ezequiel da Silva de Palmas Tocantins, Fabiano Dias da Silva de Epaminondas Ottoni em Minas Gerais, Paulo Eletrônico de Itamaraju, Bahia, Isaías Maroto de Camacã, Bahia, Geraldo Batista Pereira de Araxá, Minas Gerais, Jean Pasito de Itamaraju, Bahia, Jefferson Silva de Massachusetts, Estados Unidos, Patrícia Santos de Maitinga, Bahia, e Dorival Souza que assiste os nossos vídeos direto do seu camarote. Faça como eles, deixe o seu comentário. Ele pode aparecer aqui nos próximos vídeos. O que derrubou aí? O que derrubou aí? O que derrubou aí? O que derrubou? O que derrubou aí? A CIDADE NO BRASIL 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 BR 418 A CIDADE NO BRASIL 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 BR 418, 3183, Posto da Mata, Nova Viçosa, Bahia. Eu estou tomando muito cuidado com a minha tia, quando ela começa a reagir, ela taca sedativo nela para poder não fazer isso. É porque é da esposa e não da mãe, não da minha vida. Você sabe que as pessoas não alzheimer, a minha mãe morreu de dança, porque a dança era a pior doença que existia. A minha mãe morreu agora disso ai. Mas eu digo assim, que eu acho que o alzheimer é pior, porque a pessoa perde todinha a vida. Ela perde todinha depois dela. E por que? Sem sua vida? Não, e assim, além da pessoa ter uma vez, os familiares que tomam conta daquela pessoa, perdem também. Perdem. A pessoa fica debilitada, a pessoa começa a ficar quase igual àquele que ele está cuidando. É, eu vi uma, ah, eu fui na Maricora, ele entrou, né? E tinha uma, uma, uma mulher também, com a mãe dela, fazendo a vida da mãe dela, com a vozinha também. Senhorinha, igual, sabe? Aí toda hora, eu me esqueça de você. Aonde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Ah, sou eu. A senhora está aqui, a senhora gostou da sua refeitinha. E a senhora sempre gostou, a gente fica bonita, né? E a senhora está aqui, a senhora está aqui, a senhora está aqui. E a senhora está aqui, a senhora está aqui. Quem é que você está fazendo aqui? Quem fizeram assim de três em três. Não vou fazer assim, cara. A mãe dela está aqui. Eu não sei se eu iria ter paciência. Ela perguntou que era um irmão do sol. E que tinha um lugar, né? Ela não estava assim, só que, assim, tipo, cuidado mesmo, gente, do olho. Um ferido, um fogo, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco de deixar mesmo. É, mas o que não tem como sorriso, né? Mas daí você vai, você vai, você vai no corpo de quatro anos. E geralmente é a noite que eles voltam. Aí, essa vizinha, minha mãe dela, estava com a família, puxando a bebê lá em casa. Ei, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu. E a filha, assim, ela é... Ele é de rico, assim, mas ela é toda campeona. Ela é... Ela é... O marido, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu. E aí, o que você percebe? Ela foi, você tem que andar, amiga. A amiga dirigindo, assim, que pediu pra morcar. Como? Olha que preto, Deus do céu. Eu vou te falar pra vocês, não é fácil, não é fácil, não é? Porque tem que andar sempre com a gente. Vai pra trás. Então, você tem que andar. Aí, pra agora, foi bom. O trabalho tem muito tempo bom. Aí, tá bom, tudo muito, ela é assim. É. Aí, quando foi mesmo, não lembro, eu vim ficar com ela. E ela tinha feito quimioterapia na sexta, e eu cheguei lá na terça. O efeito quimioterapia começou a fazer um efeito bem diferente. Ela começou a ter delírios. Entendeu? Aí, depois... Mas será que não era delírios da quimioterapia? Será que não era delírios da quimioterapia? Mas aí, a quimioterapia era leve. De noite, ela tinha feito quimioterapia. Ela tava vendo bicho, não sei o que. Aí, ela começou a fazer. Uma que ela assim, só aplicava. Porque a primeira vez, uma sessão aqui é normal. Então, eu também já fiz, né? Aí, essa outra só aplicava, tipo, uma injeção aqui. Sim. E mandava uns comprimidos pra tomar em casa. Ah, é? Essa daí? Era cinco tomados na quarta-feira. De nove horas e cinco. Aqui no rural. Isso. E tinha um que era guardado na geladeira. Esse tomava todos os dias, dez horas. Ela mais se apegou. Mas, a partir da hora que tava com o cimioterapia na geladeira. Ficou desertada. E aí, meu cunhado tinha vindo. Meu irmão tinha vindo aqui para o companheiro. Aí, ela pegava o celular. A hora que ela achava o celular dela. Passa, ela ligava. Aronto, pelo amor de Deus. Venha. Vim ficar comigo. Que tem gente que não é desmatável. Então, eu passei pra ele. Aí, quando chega. O que que tá acontecendo? Eu falei assim, o que tá acontecendo? Ela tá sendo delírio. Ela tá ficando pirata mesmo. Mas, era que já não era do câncer mesmo? A gente já tava indo na área dele aqui. Era. Era do câncer que já tava com o câncer. Já tava sentando. Aí, eu comecei a ver que minha mãe tava tomando medo de mim. Ela vinha com o Luiz. E ela tava com o Luiz. E eu era. Porque, quando eu dava uma coisa, ela falava assim. Por que você tá me dando? Eu acho que você tá me dando. Eu acho que você tá me dando demais. Mas, você tá me dando demais. Outra hora, ela falava. Não tava dando os medicamentos pra ela. Ela já tava com o Luiz. E aí, o menino. Eu acho que ela começou a fumar no câncer. E, chegou uma hora que ela falou. Eu criticava. Haroldo. É. Que é meus irmãos. É. Eles pegam a paranoia. Aí, quando eu chegando. Eles ficam com paranoia. E, só aceitam o corpo cuidar. Então, aí, eu tava falando com ela. Que é minha irmã. Que é minha irmã. Que mora de velho junto também. Aí, eu tava conversando com ela. E, eu falei. Chega. Que que foi, mãe? É que eu quero no banheiro. Eu chamo ninguém. Aí, eu falei. Oi, mãe. Eu tô aqui agora. Eu não quero com você. Eu não quero com você. Aí, eu falei com a minha irmã. E, falei assim. Eu vou te ligar. Pra ver se ela quer ninguém. Aí, chegou que ela é eu. Só que eu tô aqui. Eu tô com cuidado. A senhora falou. Ei, já que não tem ninguém. Então, você pode me levar. Mas, eu não quero. A menina, eu não gosto de quarto pra antes. Eu fumo. Eu... Eu já tenho depressão. Ele mexe. Eu tô tomando medicamento. Eu cheguei lá. Quando ela comecei. Eu comecei a tomar uns alimentos. Mas, também, não, eu venho. Eu acabei de cantar. E, hoje, na minha mãe. Mas, é que eu cresci na área da saúde. Minha mãe, eu chego acertado desse jeito. Minha mãe não precisa ser em uma transnópolis. Mas, como eu trabalho. A minha mãe trabalhou na área da saúde. Eu cresci. Eu já me lembro. Eu já me lembro. Na área de giliados. Mas, eu sou desculpada já. Então, a gente. Eu lembro que estava de uma área nova. A gente se despedia. Eu levava um kit. Minha esposinha. Não sei o que não. Mas, eu era chiquinha, né? A nossa. Eu queria ficar sozinha em casa. A idade dele, né? E... Minha mãe, com aqueles pontos. 21 horas direto. Não sei o que não. Aí, eu ia lá na cidade. Eu levava um kit. Minha esposinha. Você era chiquinha. Passava talco, né? Não sei o que não. Então, eu via. Então, eu assisti. Não sei. Aí, eu fiquei aí. Só de quatro dias. Eu falei, tá vindo. Ele 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 tá vindo. Quando eu cheguei em casa. Logo, a gente descobri. Ele é muito apegado comigo. Se tá acontecendo. Eu não tinha falado. Nada que tava acontecendo. Com o Belo Horizonte. Só que... A minha irmã não faz sentido. Sabe que ela vai sair agora. Eu desleguei meu celular. pra não falar com ninguém. Entendeu? Não. Eu só pensei. Eu mandei mensagem. O meu celular deu pau. Aí fiquei. Esse gato. Da minha mãe, ó. A gente ia conversar com ele. Mas o meu ficou desligado. Mas eu falei com ninguém. Porque ele nem conseguiu comigo, né? Quando chegou lá, eu vim falar. Olha, o meu celular tava desligado. BR-418-3183. Posto da Mata, Nova Viçosa, Bahia. Aí eu falei. Não era a hora da gente cuidar da minha mãe. Porque eu fiquei tirada. E minha mãe ficou. Ela falava com o meu irmão. Falava pra mim mesma. Quem é que tá aí pra você? O papel não tem ninguém. Mãe, ó. Tem três pessoas que não tinha pra você. Aí as vezes. Aí ele. Aí ela falava que tinha três pessoas aí. Eu falei. Não, mãe. Não tem ninguém. E ela falou assim. É. 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 Tá de pé. Tá de pé. E Alvinão. Que eram os meus avós, os pais dela. E o meu pai. A hora que eu falei que ela era a minha, ela fez assim, ó. Vou lá. Aí falou comigo. Nós tínhamos bicho querendo pegar ela. Era primeiro era uns galãs. Depois eram uns teus. Aí no mesmo tempo eram uns dinossauros. Só que ela começou a tomar medo de mim. Ela não queria eu. Ela só queria meus irmãos. É. Aí eu falei. Não tenho condições de ficar aqui mais. Menina, eu fui embora, foi. Mas que pode chegar em casa agora. E por quê? Porque eu tava lidando com minha mãe daquele jeito. E eu não aguantei. Porque eu já tenho depressão. Qualquer coisa me interrompe. Será que anything, ratificou que aí. Vai tivinha Holdきão, porque a família nem problema. Aí es revolver, né? Nossa senhora deixava e da praia. Deixava assim. Muito graças. A boa coisa, tá bem. Agora fotos da bringe. Bicho de conf eens, Bottom. Não Lena, de casa é uma beleza. Não pasaia. Na China. Tem custo da rua pra chegar na zona. Esse's minha comprass degree. Porque eu tenho as públicas. Esse as minhas Blockchain. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BR-418, Posto da Mata, Nova Viçosa, Bahia A CIDADE NO BRASIL 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 É um abate do bicho que tem que ter, e quando o bicho vai chorar, vai chorar, vai chorar. É um abate do bicho que tem que ter, e quando o bicho vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar. E eles passam por cima e vão lá reconhecê-lo. Aí, toda vez que eles sentiam o cheiro, o sangue da carne, o cheiro do branco, a menina lá no barco, eles foram muito tempo. Aí, quando a gente tem hoje, a gente tem que ver, parece que a gente sai da vida, mas você já comece, você sabe? Aí, quando minha mãe convida, eu falava assim, se ela não tá descendo no portário, vai ser muito bom e vai dar uma trinata, é um lugar de ninguém vai descendo, ah, é uma trinata, é uma trinata dos alianos. A condição, o que eu posso dar ela, né? Então eu vou botar no dedo, eu vou botar no dedo, eu vou botar no dedo e eu vou botar no dedo. Ele tem que ver, eu vou botar no dedo, eu vou botar no dedo, eu vou botar no dedo, E ela vai me derrubando a crema, não é assim, né? E eu totalmente não vou levar para nem crema. Aí chegou uma coisa, mas ela era muito querida, muita gente tinha muito querida, né? A gente não queria, né? A gente não queria nada, porque ninguém gostou, mas não queria nada. Porque ninguém vai ficar aqui, eu queria, nunca era uma coisa, né? Aí a melhor amiga dela, porque a gente é assim, se você quiser, deixa a mão da tucha aí, a bolsinha da amiga dela, você prometeu um pau, que foi uma amiga que não cuidava, e a culpa, que eu prometi que minha mãe era de barro, então ela me perguntava se a gente não fosse um poder de crente, eu tava com a minha consciência, eu não vou ver os poderes. Aí a minha mãe me perguntou lá, sabe? Então, eu falei assim, a ela que me lembra que eu vou lá na plerária, depois eu vou lá na plerária, depois eu vou lá na plerária, eu falei, porque eu quero lá, a plerária depois eu vou lá na plerária, eu falei, porque minha mãe não soubora, Um dia eu fui um casal lá Um dia eu fui um casal lá pra comprar Tava aquela cabeça de... Aquelas rebrantárias de vidro E aí foi me pedindo tudo Tinha que ser tudo do mesmo tamanho Aí como ela não tinha quantidade, eles queriam Aí eles levam aquelas e levam tudo de volta Mas tinha que ser tudo igual Aí eu perguntei É pra alguma ocasião, festa? Não É que morreu um parente japonês E vai ter que fazer isso Mas pra quem? É que todos que vão no galário Vai ter que levar o presente Não vai ter que levar a impulsão E leva dinheiro para o presente E é uma semana que ficam lá fazendo Dependendo da religião O budista também A gente tá lá na rua 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 Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem A religião É, é, é Eu falei mesmo Mas o que? Mas o que? A gente tá lá na rua A gente tá lá na rua Que são lá no tempo Colivando seu caramba Vem com o quadro Que é dinheiro E ainda que eu sento É muito bem Obrigado e limitado Tem que ser Porque as mulheres A educação Nossa Educação é toda a carne Porque você vai virar tem que ser dobrado Quando der um tempo Você vai querer a bolsa Todo tempo de a massa A gente pega assim A gente pega a bolsa Todo tempo Mas a gente via Na carteira E assim, mas você vai mandar um portal para desálogos, o cartão de final de ano tem uma maneira de você alobrar, e você vai mandar um cartão de aniversário para você ir para, entendeu? E aí, os envelopes também vão precisar mandar dinheiro para o cartão de final de ano, e é assim, quando você descer da casa dos polêmios, eles colocam dinheiro para todos, você demora aqui os blocos de ano, então eu vou agradecer a vocês. Pois. Presentear pessoas que centram nada, Dom, você tem só, como é que você vai ajudar, mas você me dá um presente para outra pessoa, que não se agrada, porque eu não acho que eles não servem, eu acho que eles não servem, que eles não literemусas? dinheiro é o que deчar, dinheiro dá pra v denied thousands, não tinha dinheiro que doslos, exatamente, não tenho dinheiro ou vai é dou uma coisa, é uma lição do mais, même, né? deixar muito boiada, jogada em casa, O namorado japonês, meu, perguntou se ele acabou de jogar dinheiro, assim, porque ele está em ti, japonês, né? É uma das coisas mais importantes, né? Se você puder, tem, 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 tem. Ibirapuã, Bahia. É verdade. É verdade isso. A diferença de um setor. Limite entre municípios. Caravelas para Ibirapuã, Bahia. Um dia eu aprendi o porquê do que eu tinha, só que eu trabalhava, né? E aí, geralmente, eu não tinha falado. Essa coisa é 4,99, é 10,99, é 10,99. Aí eu cheguei também assim, porque eu falei, por que colocar isso aí? Se eu coloco aqui, 10,99, e o outro meu, 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 meu corrente ali, coloca 10,99, 11,99, o bilhete vem com o papel, porque eles não conseguem ver aquela diferença, ele acha que o meu está mais barato. E aí, falou, e outra coisa, cada centavo desse aí, eu acho que dá um pouquinho, claro, entendeu? Pois é, eu lembro que as grandes, né? As grandes vezes, elas ganham muito esses centavos, que a gente não tem como. No dia, enquanto eu pudei, eles chegam aqui no chão. Aí é uma boncinha, não é? Eu não tinha, né? Porque a gente quer coisa, não foi esse centavo, não foi esse centavo. Não é mal, quer me dar um pouquinho. A gente, você não quer, a gente só não, você não quer. A gente, eu não quer, a gente, você não quer, não quer, não quer, não quer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL